Quanto mais eu estudo a forma como o cérebro processa o julgamento e a tomada de decisão, mais eu vejo o quanto o ceticismo é indispensável. Para vocês terem uma ideia, até o ano de 2002, o FBI acreditava que as impressões digitais forneciam uma forma infalível de identificação pessoal, porque até então era dado muita credibilidade em relação ao sistema de impressões digitais. Só que, se a gente for parar para pensar, a forma como a gente deixa as nossas impressões digitais quando estamos fazendo um cadastro biométrico, ela é extremamente controlada. A gente está em um ambiente controlado, a gente pressiona o objeto que coleta a lâmina, que coleta a nossa digital com uma força correta. Muitas vezes tem um técnico nos instruindo a fazer um movimento de uma certa forma para que fique toda a nossa digital devidamente registrada. Agora, quando nós interagimos com os objetos, muitas vezes nós não pegamos o objeto com a mesma posição anatômica, deixando toda a nossa impressão digital de forma unânime e perfeita em cada objeto. Logo, os dados que os profissionais de ciências forense encontram em cenas de crime, muitas das vezes, na maioria das vezes, são dados parciais. São amostras muitas vezes incompletas e são impressões digitais de, às vezes, apenas parte do dedo que ficou, que foi tocado naquele objeto. Isso já é muito bom, já dá um indício com uma grande precisão. Mas muitos trabalhos demonstraram que isso não é tão confiável assim. E talvez o principal psicólogo e pesquisador que foi decisivo nesse campo é um sujeito chamado Etiel Dror, que ele é pesquisador do London College University. Da London College University. Ele é pesquisador de neurociência cognitiva e ele se perguntou o seguinte. Se a análise de impressão digital é influenciada por ruídos e vieses, Então, ela não pode ser tão confiável assim. Qual é a probabilidade de que um cientista forense seja exposto a ruídos, vieses, e isso mude a sua precisão ao analisar amostras de impressões digitais? Se perguntando coisas como essas, tendo curiosidade sobre isso, ele conduziu alguns trabalhos e, em um trabalho muito citado, muito famoso, foi demonstrado que um mesmo profissional de ciência forense, quando analisa pares de amostras de impressão digital, num primeiro momento ele pode acreditar que aquelas amostras são correspondentes e, passados alguns dias, semanas, meses, se ele for analisar as mesmas amostras, nem sempre ele chega na mesma conclusão. Então, imagina só. O sujeito hoje está comparando duas imagens, a amostra de impressão digital do banco de dados biométricos e aquela amostra digital que foi encontrada na cena do crime, hoje ele chega à conclusão que aquelas impressões digitais são correspondentes. Passam-se algumas semanas, ele olha novamente para as duas imagens e ele já pode mudar de decisão. Ele já pode achar que o resultado é inconclusivo, que o resultado é impreciso. E se isso acontece, significa que a confiabilidade desse procedimento não é irrefutável, não é tão precisa assim. O que não significa, claro, que a análise de impressão digital ela seja algo que a gente não possa confiar. Pelo contrário, ainda é uma ferramenta extremamente valiosa, comparado com outras fontes de informação, isso vai aumentando muito a precisão de casos de estudo forense, mas definitivamente não é 100% confiável. O que a gente pode perceber, para concluir toda essa problemática, é que sempre que nós estamos falando do julgamento humano, da conclusão adotada pelo nosso raciocínio lógico, pela forma como nós processamos informações, o nosso viés e os inúmeros ruídos que influenciam o nosso raciocínio lógico sempre acabam influenciando. O nosso trabalho, enquanto profissionais da saúde, o nosso dever, enquanto indivíduos, é estarmos sempre céticos e buscar cada vez mais informações confiáveis para que a tomada de decisão seja o menos enviesada possível. Espero que vocês tenham gostado do tema desse vídeo. Caso tenham alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.